Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires mais um Pesca Verdade Dica Dica de hoje, aí muito importante aí pra quem tem metânion modelo novo Essa aqui, olha que gracinha Eu vou ensinar pra vocês a trocar a bucha que vem no eixo sem fim Por um rolamento de aço inox Parece fácil, mas tem umas dicas aí Quer saber como é que é? Então vai, vem comigo Programa Pesca Verdade Oferecimento Militec 1, o melhor condicionador de metais do mundo Você empresário tem duplicatas para descontar? Conheça a MAMPS adiante, entre e cadastre-se, fazemos tudo online Primeira operação com taxas zero, cupom de desconto na descrição do vídeo, não perca Bom pessoal, eu sou Marcelo Pires e é a primeira vez que você entrou aí no canal Eu só peço a gentileza de você meter o pé no like aí e já dar uma rasteira aí no Então se inscrever, porque pro canal continuar sendo forte e crescer ainda mais nesses 11 anos de estrada É isso aí, esse mês Pesca Verdade fez 11 anos Hoje a dica pessoal, é quem tem aí a nova metâneo, né? Uma dica boa aí pra você trocar a bucha que vem no eixo sem fim por um rolamento Tá? Então eu vou auxiliar você aí a fazer essa troca Que parece simples, mas tem uns pulos do gato, tá? Vamos tirar primeiro a coroa aqui, ó, e o drag Tirar tudo com muito cuidado, né pessoal? Carretilha do cliente, veio pra customização Tá colocando rolamento em zircônia E agora também vou colocar aqui o rolamento de aço inox no eixo sem fim Dá pra ver aqui que ela vem praticamente seca a carretilha Que eu expliquei no vídeo anterior, né? Que a Shimano manda assim A maioria das marcas grandes aí, elas mandam assim Vamos espirrar aqui um limpa contato Pra tirar o excesso aqui de qualquer coisa aqui Pra gente enxergar melhor ali, né? E agora a dica, né? Mas, Marcelo, por que você tá dando essa dica se você faz isso direto no canal? A gente já tá cansado de saber É, mas essa carretilha aqui Ela é diferente, meu amigo Tá vendo a frenteira dela? Não sai Não sai a frenteira Nossa, e agora? Então, é por isso que eu tô falando Essa aqui não é facinha igual as outras Então vamos acompanhar comigo aqui Pra fazer a coisa certa Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui É tirar essa ferradura, tá? Vocês estão vendo aqui a ferradurinha É a travinha, né? Sempre com muito cuidado, tá? Tem um lugarzinho certo de colocar aqui, ó Olha lá Saiu E ela pulou, tá vendo? Mas ela saiu, ó Ela saiu, ó Deu um pulinho, né? Mas graças a Deus Foi só um pulinho Aqui, então A gente tem como tirar O eixo principal Vai ter que sair o eixo principal Não tem jeito, tá? Vamos pegar uma chave boa aqui Nova Esses parafusos Da Shimano, pessoal Eles estão vindo com trava rosca Então a maioria é bem apertado Pra soltar Tá vendo? Vou pegar um aqui, ó Tá vendo esse vermelhinho aqui, ó É trava rosca Então é bom usar uma chave top Pra tirar, tá? Pra não estragar a cabeça dele Aqui Estou usando a minha chave nova Pra não estragar Aqui, ó São dois parafusos O parafuso de cima Tem a rosca menor De baixo Rosca maior É importante isso, tá, pessoal? Vamos retirar aqui Tá vendo? Aqui embaixo, pessoal Tem esse pino aqui, ó Que é o passante Do guia E é importante Porque senão não sai Se eu puxar aqui, ó Tá preso ainda Pela agulha Eu tenho que tirar Então tem que fazer isso aqui primeiro, ó Tá vendo? Por que, Marcelo? Porque agora eu consigo abaixar aqui, ó A agulha E desrosquear E eu dou uma abaixadinha nele aqui, ó Agora eu pego a minha chave E agora eu consigo tirar a agulha Senão Você não ia conseguir tirar Tá? Ou você ia estragar a carretilha do cliente Marcar Entendeu? Então Essa é a forma correta de fazer Pra você não estragar aí É... Marcar a carretilha Estragar a carretilha E etc Né? Que o pessoal É campeão aí em fazer Vamos tirando aqui Ó Tira a agulha Agora sai Tá? Aqui, ó A gente já tirou É... A trava ferradura Sai a engrenagem E agora a gente tem Acesso aqui A... A buchinha Tá? Essa buchinha Ela vem com Com uma arruelinha lá É... Uma arruelinha em cima E às vezes tem outra aqui Não Só veio uma Essa aqui Então deixa a arruelinha lá Coloca o rolamento 4x7x2,5 Pro fixe cargo É baratinho Pessoal E faz toda a diferença Tá? Aproveita Dá uma limpadinha E faz a lubrificação certa Né? Aproveita que tirou É um eixo de plástico Então muito cuidado Né? Olha só E eu vou tirar a medida Desse eixo aqui Porque o meu Tem um amigo aí Que tá esperando Ele tá ansioso Pra saber a medida Desse eixo aqui Pra comprar um de metal Então eu vou tirar a medida O meu cliente O meu cliente também quer Um... Um eixo de metal Então eu vou tirar a medida aqui Estou sem o paquímetro Trinta e nove Um, dois, três Trinta e nove Tá? Trinta e nove milímetros Tem esse eixo aí Então se você tá procurando um aí No AliExpress É... Trinta e nove milímetros É... É a medida Desse eixo aqui Agora pessoal É muito fácil, tá? Você coloca aqui Opa Coloca o rolamentinho aqui Ó Tem essa Arruelinha aqui Essas arruelinhas Pessoal É o ajuste, tá? Pra não ficar com folga Olha só que belezinha E agora o processo É o mesmo Pra você montar Tá? Primeiro você coloca aqui Tá? Depois aperta aqui Depois coloca o pino E depois coloca o conjunto Conjunto todo Lembrando que primeiro isso aqui Depois o eixo E depois esse aqui Tá bom pessoal? Aí a travinha A ferradura E pronto Tá montada a carretina Então essa é a dica Pra você aí Desmontar Esse eixo sem fim Da metâneo nova Aí esse é o único canal Que dá dica aí Que os customizadores Fica tudo nervoso comigo Mas é sério Você ensina os caras aí Ah Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Gente Vamos aprender todo mundo aí Se você quiser aprender Mais ainda Tenho aí na descrição Os meus cursos De manutenção Tem ebook Que é baratinho Com foto ilustrativa Manual Que eu desenvolvi Manual Carretilho Expert Preço de uma pizza E você vai aprender A fazer tudo isso aqui E muito mais E tem também O Heelsmaker Que é um mega Ultra Top Master Plus Curso Que vem uma maleta Com as ferramentas Lubrificantes Vem uma carretilha Desmontada Pra você treinar Video aula Certificado Você vai virar o mestre Dos magos Na manutenção Tá bom pessoal Essa foi a dica de hoje Não deixe de fazer isso Nas carretilhas Shimano Faz durar muito mais Tá A vida útil Carretilha de 3 mil reais Então faça isso Dê uma Uma lubrificada Que ela vai ficar bem melhor Tá bom Valeu Fui Tchau 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 Tchau